Eu sou o arquiteto Luiz Maldaner, especialista em arquitetura sustentável com mais de 20 anos de profissão e essa casa foi inspirada na arquitetura nórdica europeia. Legenda Adriana Zanotto Convido vocês agora para fazer um tour por essa casa e conhecer um pouco mais os detalhes desse projeto que foi feito com tanto carinho. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil. Gente do céu, hoje eu vou te mostrar uma casa diferente de todas que você já viu aqui no canal e até eu acho que você não viu lugar nenhum aqui na internet, né? Gente, uma casa totalmente sustentável. Casa maravilhosa, inspirada nos projetos europeus lá da Tchecoslováquia, gente. E eu quero que você venha comigo conhecer essa casa maravilhosa que eu separei para você hoje aqui no canal. Nós temos aqui 320 metros de área construída, 4 suítes, 1.200 metros de terreno de área privativa e 3.000 metros de área total de terreno. Então, o terreno ele ganha uma área verde aqui na frente, gente, ó, de calçada. E ganha mais uma área verde lá nos fundos, eu vou te mostrar. E o valor de condomínio, 1.300 IPTU anual, 5.000 por mês. Nós estamos no condomínio O Bosque, aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, condomínio com infraestrutura maravilhosa, gente. Por que o nome do condomínio é O Bosque? Porque realmente isso aqui é um bosque, é um paraíso, é um pulmão verde no Rio Grande do Sul. E agora, sem mais de longas, vem conhecer a casa dos seus sonhos comigo. Vamos lá? Então chega aí, gente. Olha só, a casa, ela é toda feita no formato de wood, steel frame, né, gente? Madeira, ferro e pedra. A casa, gente, ela foi feita em apenas dois meses e meio. Eu vou deixar uma pessoa especial explicar para você um pouco mais de onde ele tirou sua inspiração para fazer essa obra de arte. Tudo bem, pessoal? Sou o arquiteto Luiz Maldaner. Primeiro, queria agradecer o convite do Diego Rodrigues para fazer essa matéria e falar um pouco sobre essa casa que tem um projeto tão especial. É um projeto que foi feito com bastante referências europeias. Então vou acabar explicando um pouco sobre as ideias e sobre um pouco do meu trabalho. Eu sou arquiteto, trabalho na área de arquitetura sustentável já fazem mais ou menos 20, 25 anos. Tenho um escritório próprio mais ou menos esse tempo todo. E desde o começo sempre trabalhei nessa área de buscar soluções para a construção civil normal, que é tão degradante para o meio ambiente e traz tanto problema de demora de obras e sujeira e esse tipo de problemas. Sem ter nada de conforto térmico, dificuldade muito grande de fazer um bom isolamento acústico das casas. Então, quando a gente pensou nesse projeto, uma das coisas que a gente fez e que a gente precisava era de uma obra que fosse limpa e rápida. Essa casa tem aproximadamente 320 metros quadrados. São quatro suítes com um estúdio na área externa bem grande, que depois vai ser mostrado para vocês. E a casa foi construída em dois meses e meio. Lógico que nesse período tem uma área, um pouco de tempo de construção na fábrica, mas quando foi começada a obra, depois da fundação pronta, a casa foi construída em dois meses e meio. Sem perder a questão da qualidade construtiva, sem perder a questão que eu acho mais principal nos projetos, que é o isolamento térmico e acústico. A casa toda tem um isolamento nas paredes, todas elas que vocês forem olhar depois. Todos os cantinhos são coisas que você acaba não enxergando quando você olha na câmera, mas por trás de todos os revestimentos e todos os móveis, existe um sanduíche de construção que tem várias camadas para esse isolamento acontecer. Essa casa toda é feita em steel frame. Além das camadas normais, ela tem um isolamento de EPS, que é um isopor para construção civil, que não pega fogo nem nada, que acaba dando conforto térmico e acústico. Essa casa normalmente, independente da temperatura, ela fica em torno de 18 graus, inverno e verão. Então a gente tem esperas de ar-condicionado, que os clientes acabaram optando por não colocar, porque não há necessidade. Além disso, todo o projeto foi pensado na questão de ventilação e iluminação natural. É uma casa muito clara, uma casa com bastante ventilação cruzada, que favorece muito conforto térmico e a circulação de vento na casa. Com relação à arquitetura, quando a gente foi buscar inspiração, essa casa tem muito essa pegada de uma arquitetura mais nórdica, uma arquitetura um pouco mais horizontal, com materiais mais brutos. Então ela é toda revestida com tijolo maciço, plaquetas de tijolo maciço natural na área externa, com uma arquitetura bem sutil e bem clean, que se integra totalmente na natureza. A gente está num condomínio com muita vegetação, um condomínio que tem muitas árvores, e o importante era que as árvores fossem removidas e fossem mexidas o mínimo possível. Então a casa, além de tudo isso, ela levou em consideração as árvores para ela ficar integrada com a natureza. Então gente, essa casa é incrível, maravilhosa, ela está à venda no mercado, eu vou colocar aqui embaixo o link dela, onde você pode acessar diretamente ao site, ver valor, condição de pagamento e tudo, todas as partes da casa. Então aqui técnica você vai ver. Aqui na entrada estava passando, gente, um barulhinho de água, tem uma fontezinha aqui. Aqui, ali a gente já tem garagem, abrigo para dois carros, eu quero te mostrar. Olha só, gente, toda revestida com tijolo, tá gente? Isso aqui é plaquetas que emitam tijolo. Ela tem um sistema de prate-band, você não enxerga o telhado dela, tá? A água desce pelo telhado e cai nos shafts, que é onde desce a água e sai. Então, do telhado da casa. Aqui, deixa eu te mostrar o espaço que a gente tem aqui, gente, ó. Olha só o tamanho, ó. Não cabe dois carros, tranquilamente. A casa, ela está já sendo colocado, as placas fotovoltaicas, essa casa é nova, tá gente? E ali em cima nós temos um escritório, um home office, também todo estilo sustentável. Eu vou te mostrar depois, no final do vídeo, tá? Então, aqui a gente tem uma parede verde, aqui uma porta-janela, também acessa a sala de estar. Aqui a gente tem outra porta-janela. E aqui, meu, deixa eu falar uma coisa pra você que tem aqui. Olha só que maravilhoso isso aqui, gente. Deixa eu te dizer aquela frase, seja bem-vindo à sua casa, na Serra Gaúcha, em Gramado, gente. Olha só que pegada minimalista, nórdica, né? Maravilhosa. Piso frio, rebaixamento em gesso. Antes de nós explorar aqui, deixa eu só te mostrar aqui à esquerda, que a gente tem, então, o lavabo, gente. Olha só que top. Todo de madeira, com porcelanato aqui, gente, ó. Madeira aqui na cumba. Gente, é uma obra de arte. A casa tem muito madeira, muito revestimento natural. Todas as luminárias são de LED. Ela tem cisterna, tá, gente? Também espera, não foi colocado ainda, vai ser colocado. Cisterna pra aproveitamento da água da chuva. Deixa eu começar a te mostrar a cozinha. Olha só, gente, ó. Aqui embaixo, tem um balcão. Tem algumas coisas que não vão ficar na casa, não estão à venda. A princípio, todos os móveis fixos e o resto dá pra se negociar. Mas algumas coisas que são de estimação, você vai ver coisa que não tem lugar nenhum. Como, por exemplo, esse balcão aqui americano, né? Esse balcão aqui embaixo, ele tem mais de 100 anos. A gente foi colocado num balcão de mercado, mercado bem antigo, armazém. A gente chama aqui no Rio Grande do Sul, lá na minha região, pelo menos, de o barzinho do seu Zé. Sempre tem um barzinho do seu Zé em algum lugar. Então, esse balcão aqui, gente, ó. Madeira bruta maciça. Aqui é a parte da cozinha. Aqui na cozinha tem algo especial que eu quero te mostrar. Aqui a gente tem, então, o forno. Olha que legal isso aqui, gente. Parece um concreto. Olha que da hora. Aqui, então, tem duas cubas, tá, gente? Aqui tem as correloça. Tá, Diego? Mas o que é diferente aqui? Isso aqui, gente, ó. Em cima do fogão tem uma torneira, igual tem nos Estados Unidos, pra você colocar água na panela, fazer uma massa, alguma coisa, né? Olha que da hora. Então, não precisa pegar a panela e vir ali, sendo que você já coloca diretamente aqui. A parte do filtro tá ali. Revestimento com tijolo aqui também, atrás do lavabo. E aqui, gente, ó. A gente já vai acessar. Eu não vou abrir muito, assim, os armários, as coisas, porque é particular, tá, gente? Aqui, gente, aqui a gente vai acessar a sala de jantar, com oito cadeiras, tá, gente? Olha que da hora. Olha que legal esse lustre aqui, gente, ó. Parece que é reflexo, mas lá é o outro lustre. Aqui, sala de estar, sofá em couro, elétrico. Então, esses móveis soltos, a princípio, não ficam, mas tem possibilidade de ficar. Basta você querer comprar de porteira fechada. Ó, aqui a gente tem uma cristaleira, ó, já com os seus cristais. Olha que legal, até a cristaleira, gente, ó, é feita sustentável já. Uma madeira, tela. Que da hora. Até isso aqui, gente, ó. Vou colocar a sua adega também. Televisor, já prontinho, instalado na parede aqui. Parede revestida com madeira, rebaixa em gesso. Aqui a gente tem uma lareira, gente, ó. Uma lareira diferente. Uma lareira muito diferente. Com certeza você não viu em lugar nenhum. Eu vou deixar o próprio arquiteto que fez a casa explicar um pouco mais a sua lareira aí. Olha só, gente, nós estamos aqui com o Luiz, o arquiteto que projetou essa casa maravilhosa, sua obra de arte. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Bem-vindo ao vídeo aqui do canal. Obrigado por mim. E ele vai nos explicar, gente, o que é uma lareira hidráulica. Certo. Contigo, Luiz. Bom, obrigado. Eu sou o arquiteto Luiz Maldaner. Trabalho com arquitetura voltada para sustentabilidade já há mais de 20 anos. E essa casa, além de todos os confortos relacionados à sustentabilidade, a gente acabou instalando uma lareira de alto desempenho, mas com uma característica bem específica. Essa lareira é uma lareira hidráulica, que ela, diferente do que tem no mercado, que são as lareiras com serpentina, essa lareira acaba trabalhando com um sistema de aquecimento da água diferente. Então ela tem um tanque em cima, em vez de ter a serpentina para aquecer a água. Essa água, vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui para eles. Essa água, ela acaba esquentando o boiler para a água de consumo. Sim. Que é a água para as torneiras e chuveiros. E depois que ela esquentou a água de consumo, a água vai para o sistema de calefação da casa, que é todo por radiadores. Que top. Então é como se a lareira, colocamos fogo na lareira aqui embaixo, o calor ele aquece a água e a água vai como tipo um vapor entre os canos. Não chega a ser vapor, ela não chega nessa temperatura de vapor. Ela simplesmente pela diferença de densidade da água, da água mais fria para a água mais quente, ela acaba circulando nos pontos que são os radiadores, que é muito comum aqui na cidade de Gramado. Que legal. E o melhor de tudo? E o custo disso? Zero. Só a lenha, né? Olha que da hora, cara. Outra coisa que é importante salientar é que o pessoal às vezes perguntar, mas e como é que funciona no verão? No verão, tu não vai fazer fogo, obviamente. Apesar que se um dia não está tão quente, que nem é normal aqui, se tu fizer um fogo de mais ou menos uma meia hora, uma hora, tu já vai ter água quente para o banho. Então tu tem essa opção ainda. Mas na casa a gente botou esperas para fotovoltaico, para painéis fotovoltaicos no teto e o boiler que esquenta a água, ele tem um apoio elétrico por uma serpentina elétrica, uma resistência elétrica. que acaba esquentando a água mais no verão. Exatamente. Obrigado, então, Luiz, pelo apoio aí, por nos mostrar como é que funciona, né? Vamos continuar o nosso tour aí, gente. Então, gente, pegou a explicação aí? Agora vamos continuar, então, o nosso tour aqui nesse imóvel incrível. Antes de mostrar os dormitórios, eu quero te mostrar a parte gourmet da casa. Eu vou te mostrar os dormitórios primeiro, vem cá. Olha só, depois a gente te mostra ali. Vem cá, deixa eu te mostrar. Nós temos quatro suítes lindas aqui, maravilhosas. Ó, gente, aqui é uma rouparia, então, para você guardar cobertor, adredom, essas coisas todas. A casa toda, gente, ó, enche o frame. E eu vou começar por esse dormitório aqui. Aqui é um dormitório de uma criança. Aqui, então, tem o banheiro dessa suíte aqui, prontinho, equipado já com um box de vidro. E olha que da hora aqui, gente, ó. Tem um pedaço, não causa uma árvore aqui num tronco, ó. Olha que da hora isso aqui, gente. Prontinho aqui. Aqui tem uma janela aqui pra entrada aqui da casa, guarda-roupa, quatro portas. Essa é a primeira suíte. Agora, deixa eu te mostrar a segunda suíte aqui da sua casa, totalmente sustentável aqui na Serra Gaúcha, em Gramado. Aqui o segundo banheiro da segunda suíte. Aqui a gente já acessa, gente, ó, um segundo dormitório com beliche ou uma cama também sustentável. Madeira, gente, olha que da hora isso aqui. E deixa eu te falar, gente, a casa fica muito mais quentinha, muito mais térmica nesse estilo de construção. Fica com acústica muito melhor. Tá passando um caminho, eu tô ouvindo, não sei se vocês estão ouvindo aqui. E também, gente, o tempo hábil pra fazer essa casa, dois meses e meio, gente. Hoje no Brasil, uma casa de 300 metros do estilo convencional é um ano pra fazer. E se o tempo ajudar, né? Ó, então aqui a terceira suíte. Aqui o banheiro terceira suíte. Olha essa pegada de madeira aqui, gente, tratada. Que da hora, hein? Os banheiros, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Os banheiros, eles têm aquecimento de piso elétrico, tá? No banheiro somente. Então, aqui tem radiador também, tá, gente? Pra clarefação. Então, nos dormitórios tem todos. E agora sim, eu quero te mostrar a suíte principal, que é essa daqui. Olha que legal. Seja bem-vindo, então, à sua suíte aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Cabeceira estofada, gente. Gesso. Tem uma porta-janela aqui, que dá pro pátio. Tem espera já, gente, tá? Pra colocar uma piscina aqui. Eu vou lá te mostrar daqui um pouco lá, se você vai entender melhor. Aqui também tem espera pra colocar o televisor já aqui. Armários aqui embaixo. Aqui, à minha direita, a gente tem um closet. E também o banheiro do casal. Olha quantas portas de armário de guarda-roupa, né? Então, aqui a sua sala de banho. Suíte do casal. Duas cubas. Espelho, que é tendência, né? Esses arredondadinhos. Aqui a gente tem uma banheira de imersão também, gente. É a parte do sanitário. Então, a gente tem a veneziana tanto embaixo quanto em cima. Você pode fechar embaixo pra ficar privativo. E deixa aberto em cima. Ainda tem um ar entrando aqui. A banheira da marca Brassi, gente, ó. Banheira muito, muito linda. Tamanho grande. E agora eu quero te mostrar uma das áreas mais lindas da casa também. Que é a parte gourmet. Olha que legal, gente. Isso aqui foi só pintado, ó. Olha a textura. Diretamente a placa foi só pintada. Olha que legal, gente. Botaram bastante quadros aqui no corredor, né? É a... Vamos dizer assim. É a vida da casa. A vida de uma casa é a vida de uma família. É numa casa que a gente vive momentos maravilhosos, né? Que a gente nunca mais vai esquecer. Por isso que eu amo trabalhar com imóveis. Fazer parte da história de muitas famílias. Conta pra mim. Você já fez parte da família de alguém? Já ajudou alguém hoje? Olha só que legal. Essa banheira de ferro foi retirada de uma fazenda de Dom Pedrito. Aqui no interior do Rio Grande do Sul. Mais de 120 anos tem. O que o proprietário faz? Ele enche de gelo aqui e coloca as bebidas aqui, gente. E taca fogo na churrasqueira e faz aquela festa com os amigos. Porque espaço tem, gente. Olha só. Aqui tem outra mesa de seis, oito lugares. Tem uma de dez lá. Três, seis, oito. Uma de oito lá. E uma de seis aqui. Mais aquele espaço ali. A gente tem mais um fogão a lenha. Ou uma salamanda. Não sei como é que fala aqui. Fogão a lenha. Zero, um. Talvez seja esse aqui. Vamos lá. Esse aqui é outro equipamento de aquecimento da casa. É uma lareira a pellet. Então ela funciona com, a gente chama de ração de lenha, né? Então ela é super econômica, principalmente. Tem um poder de aquecimento enorme. E para vocês terem uma ideia, essa lareira esquenta todo esse ambiente aqui. E com as portas abertas aqui do espaço gourmet, ele esquenta toda a área da sala. Toda a área. Então, por exemplo, às vezes a gente não quer fazer fogo naquela lareira, a gente usa esse aqui. Essa lareira tem outra característica, que ela é programável. A gente consegue programar o funcionamento dela, os dias, o horário que funciona. E tu tem o controle para poder fazer o acionamento dela pelo controle. Se quiser programar de manhã cedo, levantar, já vai estar quentinho. Quentinho. Ou tu quer programar para funcionar até as duas, três da manhã, por exemplo. Ou tu quer, tu está viajando e tu sabe que vai voltar no final de semana. E tu quer que na sexta-feira, por exemplo, cinco da tarde ligue e tu vai chegar às sete. A casa já vai estar quente. E dá para mostrar o combustível dela? Sim, o combustível dela é... Parece uma ação mesmo? Parece uma ação mesmo. Olha ali. Que delícia. Obrigado. Então, vamos continuar esse tour maravilhoso na casa. Feito. Olha só, o João já está aqui. Tem bateria civil lá no quarto. Então, está pronta a festa, até com música ao vivo. E aqui fora, gente, você pode fazer queilo ao com seus amigos, porque espaço tem, gente. Olha que lindo isso aqui. As luzinhas tudo ligadas. O fogo lá na lareira. Olha que lindo, gente. Imagina o fogo aqui. Você senta aqui. Até vou fazer aqui baseado em fatos reais. Sentar aqui. Estou sentado aqui. E estou curtindo essa paisagem aqui. Que linda, gente. Então, como o nosso amigo arquiteto falou, esse terreno foi retirado o mínimo possível de árvores. E olha só essa fachada aqui nos fundos. Que linda, gente. Da hora, né? E aqui, gente, eu estava explicando para vocês. Até foi limpado aqui o terreno para ser colocado uma piscina coberta térmica. Como você pode usar no inverno também. Aí, eu sairia da suíte. Acesso a sua piscina térmica aqui. E aqui, se você quiser fazer aquele churrasco a vapor, temos uma churrasqueira aqui, americana, também. Negociável na negociação, caso você queira a porteira fechada, tá bom? Gente, agora, eu quero te mostrar lá na frente, lembra? Lá na frente, eu quero te mostrar aquele home office maravilhoso que tem lá. Também feito nesse estilo totalmente sustentável. Olha que legal essas decorações aqui, gente. Tudo peça antiga, ó. Aqui, deixa eu te mostrar. Quem sabe o que é isso aqui? Comenta para mim aqui. O que é isso aqui, gente? Não pode pesquisar e nem voltar o vídeo. Depois comenta para mim. Essa aqui foi a primeira cadeira de barbeiro que veio para Serra Gaúcha, aqui para Canela, tá? Ela veio diretamente dos Estados Unidos, há mais de 120 anos atrás. São Luís, Nova York. Não sei se você consegue ver ali. Claro que não estaria vendo, né? Mas só para você ver que energia essa casa tem. Que memórias lindas, maravilhosas essa casa tem. Conta para mim se a sua casa também é abençoada assim. Também tem essa energia de memórias maravilhosas. Agora, eu quero te mostrar aquele home office lindo, maravilhoso lá. Vamos lá comigo? Vamos fazer o teletransporte da cinematografia? Ó, a gente entrou por lá, desceu por aqui. Ou a gente pode fazer a volta ali ou pode ir direto daqui, ó. Tem as dormentes aqui. Vamos lá que eu vou te mostrar e finalizar o vídeo naquele espaço maravilhoso. Então, gente, vamos entrar agora no seu home office aqui na Serra Gaúcha. No seu escritório particular totalmente sustentável em meio à natureza, gente. Olha que lindo isso aqui. Olha só, todo fechado com verde natural. Aliás, deixa eu dizer para você, essa construtora que fez esse home office aqui, essa cabana, o chalé, não sei como é que você chama aí, Bangalô, tem possibilidade de fazer para você aonde você quiser. Então, seja bem-vindo ao seu home office totalmente sustentável. Aqui, olha que bacana, gente. Aqui tem um sofazinho, uma mesa para receber seus clientes. Aqui tem toda a parte do balcão, gente, ó. Olha que da hora. A sua impressora já está aqui, espaço para ela. Os notebooks, toda a parte elétrica. Tem esse vidrão aqui, ó, que você senta aqui. Até eu vou sentar aqui, quer ver? Olha só, baseado em fatos reais, você senta aqui e começa a trabalhar no seu notebook aqui. Aliás, deixa eu te contar uma coisa aqui, gente, ó. Você está vendo essa revista aqui? Essa aqui é uma revista argentina, revista chamada Living, tá? Não é propaganda, tá? Essa casa aqui, feita aqui na Serra Gaúcha, foi premiada pela revista e foi a mesma construtora, o mesmo engenheiro arquiteto, o Luiz, que deu uma entrevista para a gente, que projetou essa casa dos sonhos. Vai aparecer aqui um QR Code, um contato dele, caso você tenha interesse em fazer uma casa totalmente sustentável em qualquer lugar do mundo. Fale com ele que você vai ficar surpreso. Gente, que obras de arte que ele faz maravilhosas. Então, esse aqui é o seu home office, tá, gente? Aqui, olha só, gente, o carque aqui, ele está bruto, tá? Hoje, 25 metros quadrados de home office, eles entregam a partir de 100, 110 mil reais mobiliado. Entra no Instagram deles que você vai ver, vai ser entregue mobiliado com a parte de imóveis já prontinho. E eles deixam aonde você quiser. Aqui é a parte, então, do banheiro. Olha só, gente. Prontinho também, com o exaustor ali em cima, ó. Gente, esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Que imóvel mais diferenciado, que casa incrível. Eu vou finalizar o vídeo ali na frente da casa de novo. Vem comigo que eu vou te mostrar mais uma vez aqui a fachada dessa casa incrível. Aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Lembrando, a gente está no condomínio O Bosque. Nós estamos bem próximo ao centro de Gramado. Cinco minutinhos de carro. 320 metros de casa. Quatro suítes. 1.200 metros de terreno. E área total, mais de 3 mil metros quadrados. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Quero te agradecer. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Até o próximo vídeo. Um abraço do seu amigo, Diego Rodrigues. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Bom dia.